Música No mês de novembro, o Hospital Universitário de Santa Maria participou do primeiro mutirão nacional de cirurgias e exames. Os pacientes puderam realizar cirurgias para remoção do câncer de pele, cirurgias reparadoras, 20 testes de prótese auditiva e 18 exames diagnóstico de surdez. Nós estamos usando a estratégia de organização de mutirões desde o ano passado. Começamos fazendo mutirões para cirurgias com diagnóstico de câncer, para casos de câncer. Este ano já fizemos alguns também no primeiro semestre, só no segundo semestre esse já é o sexto mutirão, com foco também em outras necessidades das filas de espera. Por exemplo, exames, como hoje está acontecendo na fonoaudiologia, exames para diagnóstico de surdez, para avaliação também de aparelhos, que o paciente que já tem o diagnóstico necessita, para câncer de pele, especialmente hoje é câncer de pele e da fonoaudiologia. Hoje, no mutirão, a gente está realizando o PEAT, também conhecido como BERA. As avaliações estão sendo agendadas de hora em hora. É um teste um pouco mais demorado que os testes tradicionais, que avaliam a audição. É um teste de diagnóstico diferencial. E é feito, então, com o paciente com eletrodos. Ele permanece em poltrona confortável, enquanto a gente está realizando esse exame. É um exame eletrofisiológico mais específico da área da audição. Há uma fila bem grande de espera para realizar esse exame. Então, a gente está conseguindo suprir um pouco dessa fila, atender um pouco dessas pessoas nesse mutirão, que no decorrer normal dos dias, dos atendimentos, a gente não vem se atender todos, nos horários que a gente tem disponíveis aqui no USMI. Nós temos todas as filas cadastradas na chamada regulação cirúrgica, e que são pacientes que já consultaram no hospital, que já fizeram os exames, que já têm a confirmação diagnóstica. Então, o mutirão, ele segue o chamamento da ordem da fila. Quando a gente organiza o mutirão, a gente chama pacientes que estão naquela fila, que já passaram por todas as avaliações, que definiu a necessidade do procedimento cirúrgico. Olha, já tem casos de ficar seis meses, já tem pessoas que ficaram até um ano. Mas, normalmente, é mais ou menos até seis meses de fila de espera para fazer. Para nós, os mutirões, eles são mais usados nas especialidades que não demandam de longo tempo de internação. São, por exemplo, cirurgias que podem ser feitas num dia e ir para casa no outro dia, que são os mutirões previstos, geralmente, aos sábados, aos feriados, ou de pacientes que, às vezes, nem necessitam de internação. Se a gente vai considerar que o hospital está sempre super lotado, a gente não teria nem como propor mutirões. Mas, enfim, nós temos essas especialidades que a gente pode fazer independente da lotação. É só uma questão de logística do centro cirúrgico, especialmente, e de áreas de apoio que precisam ser também dimensionadas para dar conta da necessidade que possa ter. Além do USMI, mais 38 hospitais públicos do país participaram do mutirão, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que beneficiou cerca de 3 mil pacientes do Sistema Único de Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho